Muitos diretores consagrados fizeram história no cinema mesmo estando longe da indústria hollywoodiana e da utilização da língua inglesa. Ainda assim, é bastante comum grandes autores em algum momento realizarem trabalhos onde, em teoria, teriam uma maior recepção do público devido ao uso do idioma inglês. Agora, em 2024, foi lançado o filme O Quarto ao Lado, dirigido, roteirizado e produzido pelo espanhol Pedro Almodóvar, consagrado por filmes como A Pele que Habito, de 2011, e Fale com Ela, de 2002, entre muitos outros clássicos. Porém, com o lançamento de O Quarto ao Lado, é a primeira vez que o diretor lançará um longa-metragem em língua inglesa, contando também com atuações do alto escalão de Hollywood. Essa novidade parece que caiu muito bem com a crítica, já que em setembro deste ano, o filme venceu o cultuado prêmio do Leão de Ouro de Melhor Filme no Festival de Veneza, fato que encheu de expectativas os fãs do diretor. Ainda mais pelo polêmico tema e principal do filme, que aborda a eutanásia. Agora esses fãs podem conferir a obra que estreou nos cinemas comerciais. Mas como o Almodóvar se saiu nesse seu novo filme? Aqui é o Bruno, e nós somos o Clube dos Três. O filme se inicia, e só um sábado, os apresentados da personagem Ingrid, interpretada por Julianne Moore, uma jornalista que acabou se tornando uma conceituada escritora e está lançando seu último livro de sucesso, quando, por coincidência, recebe a informação que uma grande amiga de longa data, que ela não vê há muito tempo, está internada tratando um câncer. Ao saber da notícia, ela vai até o hospital onde se encontra Marta, interpretada por Tida Swinton. Marta é uma jornalista especialista em cobertura de guerras de muito sucesso, e até pelo perfil do seu trabalho, acabou se afastando das pessoas, como sua amiga Ingrid, mas também sua própria filha, que nunca perdoou por esse afastamento. Além disso, Marta acabou criando sua filha sozinha, sem a presença do pai. Ela está em tratamento do câncer, e parece estar bem com essa situação, com esperança de viver uma boa vida, mesmo com a doença. Marta e Ingrid, que no passado tiveram uma amizade muito próxima, começam a se reaproximar enquanto o tratamento experimental de Marta contra a doença vai sendo realizado. Durante essa reaproximação, uma verdadeira pomba aparece sobre as duas. Marta descobre que o tratamento, infelizmente, não está funcionando, pelo contrário. Os médicos lhe dão pouco tempo de vida, mesmo assim, lhe recomendam um forte tratamento de quimioterapia nesses meses finais. Marta, que sempre vê a vida de forma intensa, não aceita sua nova condição, e através do mercado paralelo da internet, acaba conseguindo comprar uma pílula para a eutanásia, e decide que irá usá-la em breve. Mas para isso, ela pede ajuda para sua amiga Ingrid, que reluta inicialmente, mas acaba aceitando acompanhá-la em sua jornada final, em uma casa afastada, que Marta alugou para viver seus últimos momentos, até decidir a hora correta de tomar um comprimido. O filme mostra um Almodóvar com uma sutileza pouco convencional ao seu estilo, que casou perfeitamente com um drama denso e com fortes diálogos sobre um tema tabu, mas que precisa urgentemente ser colocado à mesa. Almodóvar, que é especialista em seus melodramas intensos e cores vibrantes, e por vezes exagerado, aqui se mostra bastante contido, focando mais no dilema das personagens de uma maneira muito sensível, afinal, ele está tratando de algo muito pesado, mas que gera uma discussão muito atual. O optar por tratar os acontecimentos e o próprio ritmo da narrativa nessa linha mais branda, sem sensacionalismo, facilita nossas reflexões sobre a questão da eutanásia, acrescentando aos poucos muitos detalhes também sutis, que deixam a trama ainda mais complexa e rica, podendo gerar intensos debates. Alguns dos detalhes que podem passar despercebidos no filme, mas que fazem todo sentido no mundo atual, são as críticas ao neoliberalismo econômico, à aceição da extrema-direita e o fanatismo religioso, que podemos fazer uma ligação direta com as preocupações de Marta e o desespero climático que vivemos. Através do personagem Damian, interpretado por John Turturro, percebemos uma correlação entre a situação vivida por ela e o presente ambiental com o aquecimento global, onde estamos vivendo um momento onde já sabemos que o futuro deve ser mortal. Como vivemos esse período? Aproveitamos que a vida ainda pode oferecer de belo, mesmo sabendo que a catástrofe, ou o fim, está muito próximo? São pequenos detalhes em meio a um turbilhão de dramas que Almodovra nos apresenta, mas que vale a pena essa difícil reflexão. A dupla principal carrega muito bem os ótimos diálogos. Julianne Moore, Tina Swinton, se entrega aos seus papéis e mostra as competências habituais, fato que engrandece em tudo que já falei até aqui. Sobre o polêmico tema principal da eutanásia, recentemente tivemos um exemplo que mexeu com nós brasileiros. Antônio Cícero, compositor e poeta, imortal da Academia Brasileira de Letras, irmão da cantora Marilane Lima e autor de sucessos da música como Fugaz e A Francesa, estava com mal de Alzheimer e vendo a doença se agravar, optou pela morte assistida na Suíça, onde a prática é regularizada, no dia 23 de outubro. Sua carta de despedida se junta ao tema do filme de uma maneira muito forte, nos fazendo pensar sobre quando poderemos ter o direito de decidirmos sobre nossa própria morte, assim como decidimos sobre nossa vida, de uma maneira madura, humana e sem preconceitos. Esse é um debate que já passou da hora de ser aprofundado no mundo civilizado. Almodóvar conseguiu criar mais um ótimo filme, uma trama que te envolve desde seu início, detalhando o peso do passado, doenças, sofrimentos, morte e nos colocando no papel de um dilema moral de fato complicado, mas opta por valorizar a amizade e a cumplicidade e, acima de tudo, o direito de vivermos e morrermos com dignidade. Se você curtiu nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber nossos próximos vídeos.